Boa, boa! Boa, boa! Boa noite! Que maravilha! Muito boa noite, pessoal! Boa noite a você que está em casa. Que gostoso! Sempre esse carinho no auditório é o que move o artista, né? O carinho do povo é o que move o artista. Nós estamos começando mais um Nossa Noite. E já vamos começando com tudo. Eu quero trazer o musical que vem louvando a Deus. Peterson e Magui. Aplausos Quantas lutas Quantas batalhas Quantos alvos que eu perdi Escolhas erradas Caminhos opostos Quantas vezes fizeram me cair Mas eu peço por mais uma chance Só mais uma chance Mas eu peço por mais uma chance Só mais uma chance Eu não vou parar de acreditar Que a minha história vai mudar Hoje estou aqui Só para pedir Uma nova chance pra lutar Oh, Deus Oh, Deus Oh, Pai Oh, Pai Oh, Deus Meu Pai Me ter mais uma chance Deus tem nova Deus tem nova Deus tem nova chance Deus tem nova chance pra você 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 Saiba que Deus sempre te olhou 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 E por cada minuto Ele te esperou Não dá para comparar Não dá para imaginar O tamanho do seu amor O tamanho do seu amor Não dá para comparar Não dá para imaginar O tamanho do seu amor Deus tem nova Deus tem nova Deus tem nova chance pra você Deus tem nova 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 Maravilha! Vocês são irmãos, né? Isso, irmãos. E vocês são já de família de berço cristão. Isso, tivemos o privilégio de nascer na família onde meu pai é pastor desde que a gente nasceu. Maravilha, de que denominação? Somos a Assembleia de Deus. Ah, que maravilha. Bem tratado. Adicional, né? É difícil ser filho de pastor? Ah, depende muito, mas eu, no meu caso, sou um privilegiado que meu pai é um pastor muito amoroso, um pai maravilhoso, então pra mim foi fácil. Mas qual é a maior dificuldade? Eu conheci uns filhos de pastores que dizem que a maior dificuldade era muitas vezes que o pai vive viajando, acho que são missionários, né? Vivem viajando, não param em casa e estão sempre na obra de Deus e aí os filhos acabam sentindo essa falta, embora num lar cristão, com pais. Tem um pouco disso, né? Tem, tem muito disso. Porque a obra de Deus demanda muito tempo, muito trabalho. E a gente precisou passar um tempo sozinho em casa, às vezes com ajudante do lar, cuidando da gente. Mas a gente sabe superar isso, porque foi desde pequeno e vendo assim, né? As pessoas só criticam os pastores, mas não vê a luta que é, não é? A luta que é toda semana ter uma palavra, toda semana ter algo bonito pra levar, toda semana ter uma mensagem. Se tem enterro, é porque alguém morreu, vai lá no enterro. Se tem um aniversário, tem que orar no aniversário, ele tá sempre trabalho. Trabalhar na obra de Deus é um trabalho árduo, né? É difícil, é difícil. E é pra quem tem realmente um chamado de Deus. Mas me fala, quem é o mais velho de vocês? Eu sou o mais velho de sete anos que ele. Muito bem. Tá bom. Prazer recebê-los. Prazer foi nosso. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado por receber. Obrigado, Pater. E Deus abençoe vocês, leva um abraço pro seu pai, pra congregação de vocês. Deus abençoe ricamente. Grande abraço, Péterson e Máximo. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo. Muito bom ver jovens assim, louvando a Deus, não é verdade? Gostei de ver. Agora no nosso programa, aqui na nossa noite, no Alvo. Na minha frente, aqui no Alvo, Rafael Ilha. Boa noite, Rafael. Boa noite, Rinaldo. Satisfação grande recebê-lo aqui. É um prazer imenso estar aqui com você, aqui no quadro, no Alvo. No Alvo. Você hoje tá no Alvo aqui, no Centro das Atenções. Não só minha, não só da nossa plateia e do pessoal de casa, mas também desses jornalistas e o especialista, psiquiatra, psicólogo que está aqui conosco. Do meu lado esquerdo, nós temos o Tiago Rocha. Tiago Rocha é jornalista da Rede TV. Tudo bem, Rinaldo? Ele participa dos programas A Tarde é Sua e o Super Pop. Exatamente. É um grande amigo, querido. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente nessa sua semana de estreia. Eu torci muito pra que você voltasse, porque ele é um grande comunicador. Boa sorte pra você. Muito obrigado, querido. Eu sei que é de coração. Você sempre torceu muito por mim. Obrigado, Miro. Temos aqui também do meu lado esquerdo o jornalista Rodolfo Bartolini. Boa noite. Rodolfo Bartolini, ele é jornalista de entretenimento com passagens pela Rede TV e também pela TV Bandeirantes. Exatamente. Eu agradeço muito o seu convite participar dessa estreia maravilhosa. Obrigado você mesmo pelo carinho. Obrigado. Aqui do meu lado direito, ele é médico-psiquiatra de um dos hospitais mais conceituados do Brasil, que é o Hospital Albert Einstein. Do meu lado, o doutor Antônio Piovacari. Boa noite, doutor. Boa noite, Rinaldo. Obrigado pela oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui com você e poder ajudar e colaborar e levar a informação para as pessoas. Muito obrigado mesmo pela presença. Estou muito feliz de tê-lo aqui. E também temos um convidado ou uma convidada. Não sabemos quem é. Mas vamos chamá-lo ou chamá-la de convidado misterioso. É alguém que certamente tem influência sobre a sua vida. Não sei se em algum momento de polêmica, não sei se participando dos seus grandes momentos de alegria, eu não sei. Mas você vai saber daqui a pouco quem é o convidado misterioso desta noite. Estou curioso. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Antes, nós fizemos uma análise da sua assinatura, Rafael. Como eu disse, nós queremos conhecer você profundamente. E existe um exame grafológico que analisa a sua assinatura e traça o seu perfil psicológico. Vamos ver se confere. A pessoa que analisou nos mandou esta identificação sua. Pode rodar. Olha lá. Assinatura. Pessoa amável. Necessidade de liberdade e de pertencimento a um grupo social. Quando amparado, se fortalece e toma grandes resoluções em sua vida por se sentir apoiado. Comportamento extrovertido de alguém intenso, apaixonado. Está conectado ao momento presente e a sua assinatura mostra a tendência de ser pessoa que começa a vencer os seus medos. Perfeito. Diz. Tem um pouco a ver com você? Tem tudo. É? Tudo. Tem tudo. Que bom. Que bom. Tem um pouco da... Né? Tem um pouquinho, mas... É... Perfeito. Muito legal esse exame, né? É muito interessante. Realmente muito interessante. Muito interessante. Rafael, está preparado? Bora. Em uma tarde ensolarada de 7 de março de 1973, quarta-feira de cinzas, nascia Rafael Ilha Alves Pereira. Prematuro de oito meses, já mostrava desde o início que seria uma pessoa diferenciada. Rafael recebeu uma das maiores provas de amor muito cedo, antes que pudesse entender algo sobre o mundo real. Seu pai biológico havia abandonado sua mãe, Silvia, ao saber da gravidez. Quis o destino que ela conhecesse uma pessoa muito especial. Luiz Felipe Alves Pereira tinha apenas 19 anos quando, após apenas três meses de namoro, decidiu assumir Rafael como seu filho e registrá-lo em cartório. Filho único, sobrinho único e neto único, era desde cedo paparicado por toda a família, menos pela mãe. A mãe sempre fez questão de mantê-lo com os pés no chão. Rafael Ilha sempre foi muito precoce. Aos quatro anos já tinha a sua primeira namoradinha, com quem trocava algumas cartinhas. Aos seis anos, se esmou que era super-herói. Trocou suas roupas comum por fantasias. Fantasias de super-homem, de Homem-Aranha, Batman. Com uma infância muito feliz. Logo, todos começaram a perceber como Rafael Ilha já era um garoto diferente. Com o QI alto foi indicado para a classe especial de gênios. Mal sabia que sua infância, rapidez e perspicácia renderiam muitos frutos. Bonita história, início de infância, né, Rafael? Comecei a trabalhar muito cedo, né? Tive uma infância tranquila, graças a Deus. Uma infância normal, como de qualquer criança. Você se achava mais inteligente que os seus colegas de classe? Não, não. Eu sempre interagi muito bem com meus amigos, né, na parte social. Eu sempre interagi muito bem, socialmente. Mas você sabe que nós fizemos uma pesquisa profunda sobre a tua vida. Ai, meu Deus. E nós soubemos que a tua mãe tinha um truque para ensiná-la a não mentir, é verdade? É verdade. Bom ensinamento esse, né? Como era esse truque, Rafael? Ela chegava para mim e falava assim, ó, se você mentir, o seu olho brilha. Quer ver que o seu olho brilha? Fala, olha para mim o que você está falando. Deixa eu ver se é verdade. Deixa eu ver se o seu olho está brilhando. Eu era pequenininho, né? Fiquem à vontade para fazer perguntas no momento que vocês desejarem. Olha, a infância do Rafael foi uma infância de trabalho. Bem diferente da infância de muitos brasileiros e muitas crianças. No que isso atrapalhou a sua vida? Olha, eu começar a trabalhar com nove anos de idade foi uma opção minha, né? Eu gostava, quando eu comecei a trabalhar, eu amei trabalhar com televisão, né? Com a parte televisiva e para mim foi muito gostoso. Eu lidava com isso com o espírito de criança, né? E de um objetivo atingido. Então foi tranquilo essa parte para mim. Mas eu aos nove anos mesmo, desde que eu comecei a trabalhar, né? A minha mãe tirava um dinheiro para eu pagar a minha escola. Você negociava seus cachês, né? Negociava. Muito pequeno você já negocia. Como é que você negociava? Negociava com grandes diretores de uma grande emissora. Hoje eu já negociava. Com nove, dez anos aí eu fiquei amigo dos diretores, né? Milton Travesso, Manga. E aí eu fazia muito publicidade com o Manga, né? Carlos Manga com o Milton Travesso e outros mais, todos grandes diretores. E aí eles me ligavam, né? Eles gostavam de conversar comigo. Eu conto o que é o cachê. Ah, o cachê é mil. Rafael, mas eu queria ainda me ater um pouco na tua infância. Para te entender melhor e conhecer você melhor, como eu tenho dito. E em um determinado momento você descobriu que aquele que era o seu pai que estava te criando não era seu pai biológico. Exatamente. Deve ter sido um momento muito difícil para você, não foi? Foi. Foi um dos momentos, assim, acho que mais difíceis da minha vida, assim, porque eu sempre fui, sou, apaixonado pelo meu pai. Eu sou um cara que eu sou muito fã do homem que é meu pai, né? E da minha mãe também. E eles haviam se separado, tudo. E o meu pai já tinha conversado com a minha mãe para que ela falasse, né? Para mim, que eu não era filho biológico. Só que ela não tinha falado. E ele achou que ela já tinha falado. Aí um dia a gente conversando, ele falou assim, ah, sua mãe já te falou que eu não sou teu pai, né? E eu não sabia. E aí eu falei, ah, já, aham. Mas aí eu não falei nem que sim, nem que não. Eu fiquei ali meio em choque, né? Mas aí, a partir desse momento, eu tive um afastamento do meu pai. Um afastamento, tipo assim, uma decepção, né? Eu não sou filho do meu ídolo, entendeu? E aquilo ali foi duro. Foi um momento que eu passei algum tempo, assim, sem falar com o meu pai, né? Mas não era... Era uma dor diferente. Eu não sei, até hoje eu não sei explicar. Mas foi uma decepção, uma tristeza. E eu fiquei, me afastei do meu pai. Eu sei que esse momento deve ter sido conturbado por uma criança, realmente, uma criança tão pequena. Mas hoje, você como pai, como é que você vê a atitude desse pai que te assumiu tão novo com 19 anos de idade? Pô, fantástico, né? Dali ele mostrou o grande homem que ele era, né? De amar a minha mãe naquele momento. E ele me assumiu perante a família dele. A minha avó, a mãe dele, era uma pessoa muito rígida. Muito dura, né? Meu pai tava começando lá na época, tava, acho que, terminando, né? Começando a faculdade, né? Ele se aposentou alguns anos atrás na Receita Federal, né? Como agente fiscal. Nós, este grande homem, também tem profunda admiração por você. Nós pegamos o depoimento dele. Opa! Nós vamos ter que passar aqui pra você. É difícil de falar. Rafael, educar não é fácil. Às vezes, pareço muito rígido. Mas tudo que nós pais desejamos é ver os filhos criados e encaminhados no bem. Você já é pai por duas vezes. Eu, por cinco. Chico Xavier nos ensina que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Você mostrou que isso é possível. Parabéns pela superação. E continue firme e determinado, tendo sempre em mente essa família linda que precisa de você. Valeu? Beijos. Muito bom, muito bom. Esse é o Luiz Felipe, né? Difícil, hein, Rinaldo? Você conseguiu um milagre aí. É, a profissão tá trabalhando. Fez um trabalho muito tímido, né? Ele é uma pessoa, hoje, muito espiritualista. Ele foi ateu por muitos e muitos anos. E aí, os caminhos da vida o fizeram crer, né? Num poder superior. É um homem muito inteligente. Formado em três, quatro faculdades. Doutor Antônio, eu não sou especialista, mas a gente vendo o Rafael, assim, na resposta, quando falou desse assunto do pai, a gente nota uma mudança, uma embaraçada voz, uma mudança de comportamento. Qual é a sua opinião sobre isso? Acha que até hoje isso pega fundo no coração dele? Tem autores que dizem o seguinte, a adoção é como se fosse algo, um segredo que não foi passado à criança. E quanto mais cedo ela descobrir esse segredo, melhor. Mesmo que ela não saiba ainda nem definir o que seja a adoção. E esse autor é o seguinte, como esse segredo é guardado, mesmo quando ele é revelado, aquilo dentro do inconsciente da pessoa pode se tornar um sintoma, um sintoma psicológico, inclusive. Então, por mais que tenha sido... Ele teve uma infância super feliz, ele foi muito feliz na infância, ele teve, aparentemente não teve nenhum trauma psicológico, segundo ele, só o fato de ser adotado, inconscientemente já diz que isso pode produzir um sintoma na vida dele. Isso é importante. Doutor Antônio é fantástico, eu sempre vejo ele. Vamos para o segundo tema, sucesso. Bora lá. Apaixonado por televisão, um dia, ao ver um comercial e achar o ator Mirim ruim, Rafael Ilha acreditou que poderia fazer muito melhor. Sozinho, começou a ligar para as agências e descobrir como poderia atuar. Aí que eu disse ter uma semelhança entre a gente, né? Eu também ligava para as agências para me oferecer como garoto com pagano. Aos poucos, foi conquistando seu espaço. Ele mesmo negociava seus cachês, ia nas reuniões e começou muito cedo a ajudar no sustento da própria casa. Tiago Rocha estudou muito a vida do Rafael, viu que... A biografia do Rafael Ilha é assim, ela foi escrita pela Sônia Abrão e você fica com muita vontade de devorar o livro. Porque assim, cada hora é uma coisa que te surpreende. Porque a gente conhece o Rafael do polegar para frente. É verdade. E das polêmicas do Rafael. As que foram expostas na televisão, na mídia, né? Aquela de bastidor, aquela que ficou guardada há muito tempo, é surpreendente porque você fala, gente, mas como isso? E como o Rafael conseguiu dar a volta por cima? Sem dúvida. Mas os dons de Rafael iam além. Apaixonado por futebol, chegou a jogar no São Paulo Futebol Clube, seu time de coração. A dúvida estava formada. Seguir com um ator ou jogador de futebol? Nenhum dos dois. Rafael Ilha queria algo diferente. Decidiu ser cantor e sonhava em participar de uma banda formada por Gugu Liberato. Tanto insistiu que conseguiu. O grupo que começou como o Garotos da Cidade logo transformou-se em polegar. Um dos maiores grupos desta geração. O sucesso dá pra mim rendeu ao grupo discos de ouro e platina por mais de meio milhão de cópias vendidas. Em três álbuns gravados, logo o polegar atingiria a incrível marca de um milhão de cópias. Olha só. Quero os seus lábios Dá pra mim O seu carinho Dá pra mim Com você que eu perco o solo Com você que eu ando todo Amor, dá pra mim Dá pra mim Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eu te vi tantas vezes Mas nunca Dei atenção Quantos anos você tinha, hein, Rafael? Mas você Tava com, acho que com 13 ou 14 anos Novinho de tudo É Muito legal Muito legal Com esse jeito de quem não quer nada O polegar me deu ao todo quase 5 milhões de discos É, não, sem dúvida foi um grande sucesso, né? Foi aqui na América do Sul toda Rodolfo Bartolini Eu tenho uma pergunta Eu queria saber Como é que foi tão cedo? 9 anos Ele já ligava pra agências Tomou a carreira nas mãos Fez sucesso em pouquíssimo tempo Como é que foi isso? Esse sucesso estrondoso Em tão pouco tempo E como é que era isso na sua cabeça De criança pra adolescente? Você sentiu um peso? Era uma euforia? Olha, assim Eu sempre levei o trabalho artístico O meu trabalho dentro da televisão Muito De forma muito séria Desde o começo Eu me formei ator De 9 pra 10 anos Eu me formei ator Com a Célia Helena Falecida Célia Helena Que hoje tem as faculdades, né? De artes As cênicas dela Tudo Eu me formei com ela E o Rodrigo Faro E mais algumas pessoas, né? Pra você que está Ligando agora ao seu televisor Nós estamos no quadro No Alvo Aqui na nossa noite E temos aqui Na presença de Rafael Ilha Falando mais da sua história Da sua vida E também dos jornalistas Tiago Rocha Rodolfo Bartolini E do psiquiatra Doutor Antônio Piovacari Estamos aqui esmiuçando Entrando mais fundo Na vida do Rafael E foi uma época, Rinaldi Assim, bem interessante Por quê? Porque eu estava Querendo prosseguir como ator Eu recebi um convite De um desses diretores Que eu citei Que eu trabalhava Pra passar, acho que Seis ou nove meses No Rio de Janeiro, né? Fazendo um teatro-escola Profissionalizante Mas aí como eu era muito novo Aí minha mãe não deixou E também eu estava envolvido Muito envolvido Com o futebol Eu estava jogando No São Paulo Aí depois eu fui jogar No Vitória Então Vitória da Bahia E eu estava Eram meus dois sonhos Era ser ator Ou ser jogador De futebol E acabou aparecendo O que não tinha nada a ver Devido a agência Eu fui chamado Para o teste do polegar Que aí foi esse sucesso todo Com sua beleza Talento e carisma Rafael Ilha logo conquistou O coração de uma das maiores Beldades brasileiras da época A atriz Cristiana Oliveira A famosa Juma Da novela Pantanal Da extinta TV Manchete Logo Além das capas de revistas Com o sucesso de polegar O ídolo Tim Também estampava os noticiários Das celebridades de fofocas Ela era bem mais velha que você, né Rafael? Ela era nove anos mais velha Nove anos mais velha E vocês foram muito criticados por isso? Não? Eu acho que ela mais, né? Eu acho que ela mais Porque acho que nessa época Se eu não me engano Eu estava com Acho que 16 anos E ela tinha 25 anos Você teve contato com ela depois No momento que você teve A sua fase polêmica A sua fase Vamos chamar do fundo do poço Você teve contato com a Cristiana Oliveira? Não Depois que a gente se separou Eu fui ter contato novamente com ela Sei lá Uns seis anos atrás Mais ou menos Cinco, seis anos atrás A gente ficou sem se ver Depois da nossa separação E a nossa separação Principalmente pra ela Eu acho que foi bem dolorosa Porque eu estava num momento De extrema drogadição Na minha vida Eu estava completamente dependente Viciado em cocaína E ela me acompanhou Ela me acompanhou em internações Ela me acompanhava nas viagens Com o polegar Eu acompanhava ela Nos trabalhos dela E um belo dia Num momento difícil Num momento triste Eu e ela Eu estava completamente drogado E ela falou Poxa, você vai ter que escolher Entre o nosso relacionamento E a cocaína Aí eu falei Filha, arruma as tuas malas E vai embora Como é que foi Pra você, Rafael Lidar com esse namoro Entre duas pessoas famosas Você já estava numa situação Conturbada Ainda tinha essa situação Do namoro Como é que foi? Pra mim, assim Foi natural Foi natural Foi tranquilo Na época Apesar de tudo Até hoje Eu estou com 45 anos Mas até hoje Eu sou um meninão A Cristiana também Naquela época Era muito menina E foi assim Tranquilo pra mim É porque eu tinha já Antes Um ano antes Com 15 anos de idade Doutor Se o senhor não sabe Muito bem as coisas Da minha situação De droga dependência Com 15 anos de idade Eu já conhecia A maconha O álcool Desde a minha pré-adolescência A partir dos 12 13 anos Desde que idade Você começou a usar? 12, 13 anos Com álcool Maconha Inalantes Esses tipos de coisas E aos 15 anos Eu tive o meu primeiro contato Com a cocaína Através de uma namorada Mais velha E imediatamente Eu me tornei Um dependente químico E aos 15 anos mesmo Eu tive a minha primeira internação De mais de 30 Rafael Você acha que essa coisa De você ser muito precoce De estar lançado No mundo muito pequeno Vamos chamar assim Você não tinha maturidade Para lidar com o sucesso Você acha que O sucesso A coisa do teu pai Essa coisa toda Mexeu muito com a tua cabeça E a tua maturidade Não estava formada? Não Isso é uma pergunta Muito bacana Que você está fazendo Porque as pessoas Sem falar Ah foi meio artístico Ah foi isso Aquilo não O que me levou Eu sempre tive Muita maturidade Para a minha idade Sou extremamente profissional Até hoje E o que me levou A droga Foi a curiosidade mesmo A curiosidade Porque Não é o traficante Que vai lá e Bate na sua porta Fala Que é uma droga Aí não A droga chega A pessoa pelo melhor amigo Por um conhecido Por uma pessoa muito próxima E o que nós pais Podemos fazer Na tua opinião Você que É aqui a prova viva É a história Dessa vivência toda Com drogas O que nós pais Podemos fazer Para evitar que a droga Chegue até os nossos filhos As drogas Cheguem até os nossos filhos Eu acho que a espinha dorsal É a prevenção A prevenção Dentro de casa Falar de uma forma direta Clara Na minha época Não tinha internet A gente não tinha Tanto acesso ao mundo E a informações Como temos hoje Eu acho que é fundamental É a prevenção Eu sou muito claro Com o meu filho Até hoje Meu filho mexe na internet Desde os seis anos E eu mostro para ele Falar Olha filho está vendo Esse moço está assim Porque ele é um alcoólatra Ele é dependente de álcool Está vendo aquele rapaz ali Está assim Por causa do crack Olha a maconha faz isso A droga até pode dar Um prazer momentâneo Mas vai estragar a sua vida O que você diz É que É que Os pais possam comunicar De uma maneira clara É de uma maneira clara Bacana Eu acho que tem que Ver ali Cada um conhece bem A personalidade Do seu ente querido Do seu filho Eu acho que a melhor Forma de falar Acho que a forma de falar E a prevenção São fundamentais Para que A criança O jovem Não entre nessa O senhor concorda com isso Doutor Antônio Concordo Claro Tua história na verdade Bate com aquilo Que a gente estuda Na literatura Ou seja O paciente começa Geralmente com álcool E cigarro Depois cannabis Depois passa para cocaína Crack e outras coisas Geralmente começa Nessa fase Nessa faixa etária De 12 anos Na adolescência Exatamente Com o consumo de álcool Isso é uma coisa repetitiva Doutor Geralmente é assim Não é sempre naturalmente Mas geralmente é assim A pessoa começa Fumando cigarro Bebendo Alguma coisa Depois vai crescendo Ela começa com cigarro Álcool E depois Ele vai experimentar Outras coisas E acaba caindo no crack E outras drogas Então olha aí Para você de casa Acho que fica um ensinamento Dois aliás O primeiro ensinamento De que Não é bom começar com nada Nem álcool Nem cigarro Nem nada Porque depois o fim Pode ser um fim Triste e trágico E o segundo Para os pais Que falem isso abertamente Com seus filhos Sem medo A melhor forma de prevenir Sem medo É poder falar sem medo Muitas pessoas Também hão de ser libertas Desse problema Polêmicas É o tema Número 3 Polêmicas Agora Talvez vai pegar mais Ai meu Deus Nós não podemos esquecer Que além dos 3 convidados Aqui Do Tiago Rocha Do Rodolfo Bartolini E do doutor Antônio Piovacari Nós temos também ali O convidado Misterioso Este convidado Pode ser alguém Que inclusive alguém Que um desafeto seu Não sei quem a produção Preparou Não sei Não sei desafeto Não importa Você tira de letra Então O tema Número 3 O auge da carreira E o sucesso precoce Vieram acompanhados Das consequências Amigo de todos Inclusive de seguranças Entrava Em matinês E bailinhos Quando queria E foi assim Que começou o caminho Para o abismo Com apenas 13 anos Começou a usar drogas Cada vez mais agitado E irritado O garoto Até então Responsável Começou a causar Problemas Tanto no trabalho Quanto em casa Enquanto sua mãe Silvia Tentava Desesperadamente Controlar o filho Convulsões E overdoses Ficavam mais Ficavam mais difíceis De serem contidas E escondidas Da imprensa Gugu Liberato Optou pelo Afastamento Do cantor Para que ele Pudesse ser internado Foi o Gugu Que resolveu Tirar você Da mídia E dizer Isso interna Foi uma decisão dele? Foi Foi mais ou menos Aos 18 19 anos O Gugu Já tinha me dado Outras oportunidades De me tratar E eu tive Um problema Muito sério Que ali Deus ali Já começou a mostrar Serviço Tive uma convulsão Devido ao Uso e abuso De cocaína Tive uma convulsão Tipo Segundos Antes de entrar no palco E a partir Daquele momento Ali o Gugu Falou Olha, você vai ter que Se afastar Para tratar E depois ele chegou Falou Olha, ou você Fica bem Ou você se trata Ou vou ter que te tirar Do grupo O Gugu foi um pai Para você? O Gugu foi um grande amigo Um grande amigo É um grande amigo Um incentivador Até hoje Muitas pessoas Até do meio artístico Falavam Ah, o Rafael é brigado Com o Gugu Tal, tal, tal Não, eu fiquei chateado Com ele na época Mas uma época Que eu não estava bem Da cabeça, né Porque eu achava Que ele tinha Obrigação De me ajudar Que ele tinha Obrigação De me dar Mais uma oportunidade Mas isso ali Foi uma infantilidade Do momento Eu sempre tive Um grande carinho E admiração Para o Gugu Era minha referência Eu acho Minha referência De artista De apresentador De um homem Que venceu Na vida O cara começou No circo E naquela época O Gugu Era uma máquina Como empresário Ele tinha Três, quatro programas No SBT Então era minha referência Assim Como vitória Como vencedor Rafael Rafael Você teve De frente De frente Com a morte Se a gente For colocar Quantas vezes Você ficou Frente a frente Com ela E falou Desce Eu não saio mais Assim Certeza Dez Dez Foram nove Overdoses Com parada cardíaca Duas em cima Da moto Meu Deus Duas em cima De uma moto Em movimento Sozinho E a outra Quando eu tive Uma crise De depressão No final De 2009 A minha última Internação Onde eu me recuperei Foi numa clínica Evangélica Em 2000 Eu fiquei internado Por mais ou menos Um ano Um ano Em três meses Um ano Em quatro meses E depois Daí Eu graças a Deus Me afastei Mas eu quero Seguir adiante A volta do cantor Para a mídia Aconteceu Da pior Forma possível Preso Acusado De roubar Um real Para comprar crack Foram 40 dias De terror Dentro de um presídio A dependência Custou muito caro Para Rafael Tentativas Tentativas De suicídio Fugas De clínicas Meses Morando No morro E nas ruas Realmente Uma história Tremenda E rica Qual a sua Pior lembrança? Eu acho Acho que A minha Pior lembrança Dessa situação Toda foi Quando um dia Eu cheguei em casa Eu como Eu tinha saído Do grupo E eu como qualquer Dependente Que temos aí Pelo Brasil Pelo mundo Eu já estava Completamente Dependente Do crack Troquei todas As minhas coisas Como qualquer Viciado E um dia Eu tinha Problema de agressividade Com a minha mãe Com a minha avó Agredia elas Para conseguir dinheiro Roubava as coisas Dentro de casa E Tinha Convulsões Overdoses Dentro de casa Já tive Na frente da minha mãe Na frente da minha avó E um dia Eu cheguei em casa E estavam minhas malas Todas no portão Estava frio E Minha mãe virou Para mim E falou Pela janela E falou Filho Eu te amo muito Mas eu não quero ver Você morrer desse jeito Na minha frente E eu peguei As minhas poucas malas Que estavam ali Fui para a favela Troquei Todas as minhas coisas Por drogas E Fui morar Fui morar Debaixo do viaduto Ali da vereador José Diniz No papelão Dormindo na rua Por quase três meses Mais ou menos Três, quatro meses Eu morei na rua Você acha que sua mãe Foi muito dura com você? Não Eu acho que Se ela continuasse Do Do jeito que estava Eu acho que De repente Poderia Prorrogar um pouco mais Acho que somente O sofrimento delas Porque eu já estava Em sofrimento Você atribui a ela Alguma culpa? Não Não Eu sei A minha relação com a minha mãe Sempre foi muito boa Eu comecei a ter atritos Com a minha mãe A partir do momento Que eu me tornei Um dependente químico E minha mãe E minha mãe é uma pessoa Mais centrada também Mais dura Mais jogo duro Mais rédea curta Então eu acho que Eu comecei a ter A minha relação Com ela Começou a ter Um desgaste maior A partir do momento Que eu me tornei Um dependente Onde ela Tentava me proteger Tentava De qualquer forma Achar uma cura Para a minha doença Alguma coisa assim Porque depois também O dinheiro acabou Então Alguns momentos Eu fui para a maioria De clínicas particulares Mas depois também Ela queria me internar Não tinha mais o fazer Não tinha mais dinheiro Era a forma dela De ter pedido É claro Eu hoje sou pai E hoje eu também Faria qualquer coisa Pelo meu filho Tiago Rocha O que você fazia Para sobreviver? Como é que você Se alimentava? Quem é que te ajudava? Porque afinal de contas Você estava sozinho Nessa história Eu estava sozinho mesmo Minha mãe passava lá De vez em quando Debaixo do viaduto Para me levar um sanduíche Alguma coisa Eu era muito agressivo com ela Pedia para que ela fosse embora Ainda assim a mãezinha Estava querendo cuidar Às vezes eu estava lá Fumando crack Chegava a minha mãe de carro Eu ficava mais nervoso ainda E depois de um tempo Ela não foi mais também E eu comecei Terminei de trocar minhas coisas O que tinha por droga Para o meu consumo E fui depois Uns dois dias Eu comecei a catar comida De lanchonete Restos de lanchonete E depois No segundo dia Que eu comi comida do lixo Eu falei assim Eu não vou mais comer Comida do lixo não Eu vou roubar Então eu comecei a roubar Na rua Aí me envolvi Com o tráfico de drogas E tudo isso Para manter meu vício Para sustentar o meu vício Eu estou aqui curioso Para te fazer uma pergunta Porque você várias vezes Ressalta algo Que te fez Lutar Melhorar Mudar O que foi isso Tem a minha fé Minha fé Os meus filhos A minha família Eu cheguei num dia Na minha vida Que eu falei Eu não aguento mais Eu troquei a minha vida Eu troquei o meu trabalho Porque eu tinha consciência De tudo Acho que isso que me provocava Muita dor E muita coisa Porque eu tinha consciência Mesmo fumando crack Eu falava Pô, eu estou aqui nessa nóia E debaixo da ponte Eu tenho a minha casa Para ir Eu perdi o meu trabalho E eu estou Deixando todo mundo de lado Eu estou me sentindo fraco Perante essa porcaria aqui E até um dia Que eu falei Eu vou me matar Eu não aguento mais Eu vou perder isso Eu vou me matar E eu cheguei um dia Que eu peguei Eu cheguei numa fase Doutor Que Muitos da minha família Sabem disso Eu chegava a fumar 60, 70 pedras de crack Por dia Por dia 60, 70 pedras por dia? Por dia de crack O meu corpo criou Uma resistência Muito grande Até hoje A qualquer tipo de droga Qualquer cirurgia Que eu faça Eu já fiz Uma de aderência Alguma Tinha uma tolerância Na verdade Tolerância aos efeitos Uma tolerância Uma vez eu fui baleado Também aqui No meu ombro direito E eu acordo Não adianta Acordo no meio Da anestesia Meu corpo é muito resistente Foi criando Foi criando E eu não aguentava mais Aí eu me tranquei Num hotel Com um revólver Umas 30 40 pedras de crack E eu comecei A fumar as pedras Sem cortar elas Punha elas inteiras No cachimbo Pra morrer de overdose E quando eu não morria Eu punha uma bala No revólver E fazia a roleta russa Já falamos bastante Do fundo do poço Agora vamos falar Do próximo tema A volta por cima Bora Como a história de Rafael Um encontrado com Deus Como foi esse encontro Falar com o mestrão Foi um momento A chave ali Da Da minha libertação Da minha cura Ali das drogas Rodolfo Eu tô ouvindo aqui Essa história do Rafael Que é profunda É triste É dolorosa Mas também é muito bonita Eu fiquei pensando Quem tá vivendo hoje Uma situação parecida Com a dele Você que passou por tudo isso Qual conselho Você daria Pra essas pessoas Que enfim Não conseguiram Sair do fundo do poço Como você Eu acho que é Que é possível É possível Eu acho que tem Tem Não é só fé Né Não é só fé É Como eu disse O doutor sabe É uma dependência Vontade É Tem a vontade Mas é uma dependência física Espiritual Psicológica Mental Tudo Precisa de um acompanhamento É fundamental Né Porque existem níveis Né De dependência Né Mas independente do nível Que esteja Ou inicial Ou extrema É Precisa de um acompanhamento médico Né Precisa ser feita Uma desintoxicação medicamentosa Precisa de um Né De um profissional Da área de psicologia Pra poder ir ali Né Dando a unha É fundamental É fundamental Né Mas também a fé é fundamental E o querer É o É o maior Né É o maior É fundamento Desses estudos É o maior É a chave também É você querer Depois desse encontro Grandes maravilhas aconteceram Na vida de Rafael Oh Grandes mesmo Ele casou Teve seu filho Kawan Exatamente Que fez toda a diferença Na sua batalha É Um lecote azique De paciente Rafael abriu clínicas de reabilitação Para dependentes químicos Exatamente Salvou muitas pessoas do mal que sofreu Muitas mesmo Trabalhou dia e noite por este propósito Seguiu Enfim Os tratamentos Ele foi Tocando Se cuidando E se esforçou Para permanecer limpo Com o trabalho árduo Nas clínicas Rafael deixou De ter tempo Para Deus Verdade Mas isso lhe trouxe Algumas consequências Como a separação E a distância Do filho Um dos maiores Sofrimentos De toda a trajetória Eu quando saí Da minha última internação Na Rinaldi Eu saí Meio assim É Meio bitolado Assim Eu saí até Um evangélico extremista De lá de dentro Assim Então Eu achava que Para eu ter um filho Eu precisava estar casado Com alguém Tal, tal, tal E eu Acabei voltando Com essa Com essa pessoa Que foi uma ex-namorada minha E acabei vivendo Jogando seis anos Da minha vida Num relacionamento Que não valeu a pena E eu só permaneci Nesse relacionamento mesmo Devido ao meu filho Nós temos um depoimento Também dele Oi pai Tudo bem? Estou aqui para te falar Que você é uma ótima pessoa Uma pessoa muito legal Uma pessoa muito brincalhona Que você é um ótimo pai É um pai que conversa bastante Que a gente brinca bastante É briga Né? Meio chato Mas faz parte Que a gente deseja Boa sorte Com o seu livro Com as palestras Que você está dando agora Falar que É isso Você continua E sendo essa pessoa Na batalhadura Que supera desafios Todos os dias Eu vou estar sempre aqui Brinco muito Brinco muito com o meu filho É um monge Meu filho é um monge Super estudioso Tranquilo Mas a Laurita Laurinha Ela vai lá uma vez por semana Ver a Dinda dela Que é a Sônia Causa Não causa? Ela causa? Causa Vamos ver se ela vai causar Nesse depoimento Que ela gravou para você Agora Aline e Laurinha Depoimento para o Rafael Olá Tudo bem? Olá Tudo bem? Você ama o papai? Amo o papai Você ama muito o papai? Sim Qual que é o nome do papai? Rafael Rafael? E o Rafael Papai Rafael Gosta de brincar com você De boneca? Gosta muito? Muito? Né? Fala assim Papai eu te amo Fala Papai eu te amo Muito, muito Muito, muito Muito grandão Muito grandão Beijo Tão peluditão Então Falar do Rafael É muito É muito engraçado Quando a gente se conheceu A gente estava passando Pelas mesmas coisas Então a gente já passou Por muita coisa legal Muita coisa difícil Muita coisa triste Muitas alegrias E aí A gente fez essa coisinha linda aqui Ó Uhum Linda, linda de morrer Um beijo Eu te amo muito, muito, muito Lindo depoimento É Graças a Deus Né? É Deus além de tudo Além de Ter me dado a oportunidade De viver novamente De Ressuscitar Pra poder estar aqui contando Né? A gente fala Pô meu Que horrível O que o Thiago falou Né? A Sônia fez a minha biografia As Pedras do Meu Caminho E Quando você pensa que Já tá ruim Fica pior Né? Mas o importante é a gente Eu tá vivo Né? Pra poder estar aqui contando Isso E Deus tem me dado Essa Esses Três diamantes Né? Rafael Mas agora nós temos um VT De uma pessoa Que também gosta muito de você Pastor Javes de Alencar Falar de Rafael Ilha Falar de alguém Que batalha pra vencer Falar de superação Esse é o resumo Da vida de Rafael Tenho um carinho Especial por você Meu campeão Você é um cara Que não se entrega jamais Tenha a bênção de Deus Na sua vida Eu gosto daquela frase Que diz que O covarde nunca tenta O fracassado nunca termina E o vitorioso Nunca desiste Você é esse cara Você nunca desiste Por isso Recuar jamais Parar nunca Avançar sempre Ainda que você esteja Como o Daniel Aqui ó Na cova dos leões Saiba que Deus Vai lhe dar a vitória Um beijo Rafael Deus abençoe Grande pastor Javes Foi meu pastor Durante anos Foi meu pastor Durante anos Eu encontrei com ele Há pouco tempo atrás Eu sou muito querido Muito querido Na sua frente tem uma máscara Essa máscara Nós percebemos aqui Que você é uma pessoa Muito verdadeira Mas todos nós Sem exceção Vamos adquirindo Máscaras na vida Às vezes Mecanismo de defesa Às vezes Uma forma De ser aceito Na sociedade Às vezes Uma forma De ser melhor Compreendido Nós vamos adotando Papéis E eu gostaria Que num ato simbólico Por mais verdadeiro Que você tenha sido Durante todo o programa Num ato simbólico Você colocasse Essa máscara Somente no seu rosto E você Tirasse a máscara E pudesse Falar claramente Sobre Rafael Ilha Rafael Ilha Tirando sua máscara E dizendo Aquilo que você Gostaria de dizer Que talvez você Nunca tenha dito Para o país Esse é o momento Que ninguém vai questionar você Esse é o momento Seu E do público brasileiro Pode tirar sua máscara Bom Eu acho que O Rafael Ilha Eu acho que Uma máscara Que eu Vesti E acho que Visto até hoje É É a Acho que Eu me tornei Uma pessoa Acho que mais dura Comigo assim Acho que uma Uma pessoa mais O que eu posso dizer É Acho que Tudo que eu passei Me tornei um pouco Mais frio Assim Para Para a vida Porque Depois Quando eu saí Da cova Eu meio que saí Eu Eu e Deus Então me tornei Uma pessoa mais dura Eu acho Mas eu sou um cara Muito sincero Muito franco Eu acho que Devido até O Ter me levantado Ter conseguido Tudo de novo Assim Meio que sozinho Na raça Com fé E Deus Então me tornei Uma pessoa um pouco Mais dura Mas eu sou um cara Muito brincalhão Sou um cara Que eu amo A vida Amo a vida Mais do que nunca De ter vencido De ter vencido A guerra das drogas De ter uma família Maravilhosa Sou uma pessoa Muito brincalhona As pessoas acham Que eu sou um cara bravo Porque acho que Essa é a máscara É uma defesa Assim Eu não sou Nada bravo Sou sincero Não é Tiago Sou muito bravo Sou muito brincalhão Mas Rafael Chegou a hora Chegou a hora De revelar O nosso convidado Misterioso Ai, 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 ai Eu Não sei Não sei se você vai gostar Ou não vai gostar Tchan, 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 tchan Mas Ninguém melhor Pra ser o convidado Misterioso Do que Aquele que viveu Ao seu lado Durante toda uma história Que viveu momentos De emoção De alegria De tristeza De angústia De dor Mas que sem sombra Nenhuma de dúvida É quem Nesse mundo Mais Te ama Ah, só pode ser Minha mãe A nossa convidada Misteriosa Dona Silvia Pode virar Nossa convidada Misteriosa Eu acho Deixa eu dar um beijo Pra ela Tadinha Isso Aí Venham pra cá Venham pro palco Vem cá Silvia Vem cá Muito obrigado Silvia Por ter vindo Viu Que Deus Te abençoe Ricamente Eu estraguei a surpresa Antes de você virar Com a máscara Vem do lado do Rafael Melhor do lado do teu filho Isso Muito obrigado Pelo carinho Você pode ver hoje Reviver A história Do teu filho Mas acho que Mais do que tudo Podemos Enaltecer A virada Por cima A transformação A nova vida A família A alegria Os momentos difíceis Mas a mudança De vida E a transformação Não é Silvia? É A luta foi grande Mas Com fé em Deus E a ajuda dele Ele venceu Foram muitos anos De sofrimento Da minha mãe Eu sempre tive um relacionamento Muito bom com a minha mãe E durante muitos E muitos anos O nosso relacionamento Se desgastou A partir desse momento Que você aproveitasse Esse momento Pra dizer algo Que você gostaria de dizer Pra sua mãe Que você pegasse E olhasse pra ela E dissesse O que você quiser dizer pra ela Se você sente Alguma coisa Algum momento Enfim Ser o que você gostaria De dizer pra ela Eu gostaria de aproveitar Esse momento Pra que nós fizessemos isso De frente Duas coisas A sua vinda Sem dúvida Que Deus Que Deus tava mandando Pra cuidar É Ao jornalista Tiago Rocha Muito obrigado Pelo carinho Continuamos vendo você Lá na Rede TV No programa da Sônia Abrão Né? E também no Super Pop Obrigado mesmo Tiago Obrigado Ao Rodolfo Bartolini Muito obrigado Pela presença Doutor Antônio Pio Vacari Doutor Antônio Pio Vacari Obrigado Obrigado pelo carinho Viu? Sou seu admirador Você sabe disso Rafael Muito obrigado Que Deus te abençoe Ricamente Nossa Eu fico no final do programa Com um tema Que o Rafael Colocou aqui O tema De que nós podemos Perder tudo na vida Mas O pior que nós podemos Perder É o nosso tempo Essa é uma frase Inclusive De Abraham Lincoln Que dizia Que a maior agressão Que o homem pode fazer Contra si mesmo É perder o seu tempo Quando a gente Perde tempo E como a gente Perde tempo A gente perde tempo Fazendo fofoca A gente perde tempo Maltratando as pessoas E se maltratando Como assim O Rafael fez por anos A gente perde tempo De muitas maneiras Que nós não nos atentamos Mas que nós possamos A partir deste recado E deste programa Ficar mais atentos E que possamos aproveitar Melhor o nosso tempo Ao lado das pessoas Que a gente ama Dos nossos pais Dos nossos amigos E se não estivermos Ao lado deles Que possamos aproveitar O nosso tempo Para se divertir Para amar E para compartilhar Amor E sem dúvida Para adorar a Deus Tenham todos Um ótimo final de noite Já o amanhã E até amanhã Se Deus quiser E assim permitir Muito obrigado Brasil Obrigado Obrigado Rafael Valeu Teu amor Teu carinho E tua paz E tua paz Música Legenda por Sônia Ruberti